Vim do Muay Thai, do Kickbox, faço Jiu Jitsu, o que faz de mim um lutador perigoso é que sou calmo e calculista, então eu não desperdício muito o golpe, eu bato mais na certeza. Minha melhor qualidade é o coração, é a vontade de ganhar. Meu nome é Diego, mais conhecido como Gaúcho.